Oi, sejam bem-vindos a mais umas receitas da Rô. Meu nome é Rosângela e do outro lado tá... Esté! Tudo bom, queridos? Bom, gente, hoje vamos fazer uma deliciosa gelatina com leite condensado. Né, Esté? É isso aí! Vamos fazer aquela deliciosa gelatina com leite condensado hoje, Esté? Vambora, agora! Então, vambora, gente! Vambora, gente! Receita é muito fácil, gente! É gostosinho, aqui é o canal da Rô. É gostosinho, aqui receita sai com amor. É gostosinho, se inscreva no canal da Rô. É gostosinho, dá um like aí, por favor. Olha só, vou precisar de uma caixinha de leite condensado, da sua preferência. Estou usando duas caixinhas de gelatina. Essa aqui eu estou usando de limão, mas vocês podem usar de uva, de abacaxi, de morango. Tem vários sabores da sua preferência. E eu estou usando de limão. Aqui eu estou usando, gente... Minha unha da minha unha está linda, gente. E aqui eu estou usando, gente, água. Aqui eu estou usando 500ml de água gelada, porque a quente está aqui no fogão. Olha, gente! E eu já deixei essa água perdendo, gente. Eu vou pegar aqui isso aqui na gelatina, que eu vou dissolver aqui na água quente. Bom, gente, como eu estou usando dois saquinhos de gelatina, para cada gelatina vocês usam 250ml de água quente e 200ml de água gelada. Como eu estou usando dois saquinhos de gelatina, eu estou usando 500ml de água quente e 500ml de água gelada. Vai estar tudo aqui na descrição, pessoal. E isso, gente? A água está quente, eu vou dissolver a gelatina na água quente. Tá? A água já perdeu. Eu desliguei o fogo da água. E agora eu só vou dissolver aqui, olha, a gelatina. A água está quente, estou dissolvendo. Dissolva bem direitinho, olha. Dissolvendo, olha. Dissolve, 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 gente. Depois que dissolvemos essa gelatina na água quente, eu vou vir aqui e vou colocar, olha, 500ml de água gelada no liquidificador. A água está gelada. Bom, gente, agora eu vou colocar, olha, a gelatina no liquidificador. E agora eu vou colocar o leite condensado, pessoal. E agora eu vou colocar o leite condensado todo, né, mãe? Da caixinha. E a caixinha tem leite condensado. Olha, gente. Bom, gente, agora eu vou bater por 12 minutos no liquidificador. Quang, 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 quang. E aí? E aí? Ficou pronto. Já ficou pronto. Eu bati por 2 minutos, tá, querida? E agora eu vou colocar numa travessa. Pode ser qualquer travessa que vocês tiverem. Qualquer travessa que vocês tiverem em casa, vocês coloquem. Rende bastante, gente. Dá pra fazer mais agora no final de ano, né, mãe? Com certeza, pessoal. Vai ser supim, que todo mundo vai amar, gente. Bom, gente, agora eu vou levar por 2 horas na geladeira. Ou até endurecer, virar uma gelatina cremosa. Né, Esther? É isso aí. Mãe! Bom, gente, enquanto que a gelatina está na geladeira, gente... Eu... Bom, gente, pra vocês que estão chegando no nosso canal hoje, pela primeira vez, sejam bem-vindos ao Receitas da Rua. Bem-vindo, galera! Se vocês não são inscritos, que vocês se inscrevam no canal, porque aqui no canal tem essa e mais de 160 receitas no canal, né, Esther? Verdade, mãe. E aqui, né, mãe, a gente ensina... A gente ensina, não, a minha mãe ensina receitas práticas, fácil, com poucos ingredientes. Saiu uma maravilha de receitas, né, Esther? É isso aí, com muita diversão! Com muita diversão, né, Esther? Então dá aquele seu like, 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 likezinho pra gente, gente. E compartilha à vontade para todos os seus amigos, gente. E fiquem à vontade no nosso canal. E para vocês que já é inscrito, ó... Obrigada, galera! Um beijão, gente, de coração para vocês. Que vocês continuam sempre apertando o sininho para sempre ter notificações de vídeos novos! E acompanhando o canal! E seja sempre bem-vindo! E acompanha também na minha página, também lá no Insta, né, Esther? É isso aí, mãe. É Receitas da Rua, aponta aí, mãe. Aqui está a Receitas da Rua. Isso, e aqui está as fotinhas também lá que tem no Instagram. E também aqui no canal eu fiz um tour pela casa, gente, que vocês podem acompanhar também, que vai estar aqui, né, Esther? Isso aí, gente! O trechinho aí passando para vocês verem. Para que vocês poderem ver e fiquem sempre com a gente, né, não, Esther? É isso aí, gente! Seja bem-vindo e bem com a gente! Vemora! Vamos embora! Vamos caminhão! Olha isso, gente! Olha isso, né, mãe? Que delícia, gente! Bom, gente, agora eu vou experimentar essa gelatina maravilhosa, gente! Experimenta, mãe, para ver como que ficou. Ficou bom? Ela é refrescante, é bom agora, que vai vir no verão. E dá para fazer também no final de ano, né, mãe? Natal novo. Natal, ano novo, feriado. Tudo de bom. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, salve. Todos os dias, gente! Então, deixe para a mãe. Um beijo da roupa para todos vocês! Tchau! Fiquem com Deus e até o nosso próximo... VÍDEO! Porque a prosperidade é... PURA! Graças a Deus, pessoal! Tchau! Fiquem com Deus! Servidos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!